Fala, eu cambada de caramuruço Se vocês estão me vendo aqui, essas são as primeiras Deixa eu baixar, aqui eu tava vendo minha própria live ali Essas são as primeiras imagens Desse drone O satélite tá meio doidão O gimbal O gimbal não dá 100%, tá, gente? Ainda vou mexer nesse drone Olha lá, o gimbal tá meio lesado Mas, aí Tá Consegui binge Nós não temos condições seguras pra voo Mas o dono do drone falou assim Vitor, pode testar Eu quero que você teste Sua conta é risco Tô indo ali, tá chovendo, eu mostro o tempo Como é que tá, tá? Esse aqui não é igual aquele outro, não Eu tenho que levantar o drone Tem um outro modelo Não, velho, mas o pessoal não dá sossego, não Toda hora alguém manda mensagem Eu não vou responder mensagem no WhatsApp Ninguém, sem exceção Não vou responder mensagem por WhatsApp Eu fui muito claro Acabou Acabou Pô, você quer saber? Vai daqui mesmo Se cair, já cai aqui mesmo O dono falou assim Vitor, quero que testa Na verdade Eu só vou testar Porque eu quero ver O circo pegar fogo Lá no grupo de WhatsApp Parece que já deve ter rolado algumas brigas Tá em altitude Não Olha lá, o gimbal funciona, tá gente O GPS ainda tá doidão Não tem a menor segurança pra esse drone sair do chão Mas o dono falou Vitor, Potter Olha lá Isso Beleza, conseguimos satélite É, por conta e risco do dono Eu vou tirar o drone do chão Afinal, ele quer que faça isso Por mim, eu não tirava, tá Mas, vamos lá Ele deseja Lá vai Se cair, caiu Ele quer que se tire do chão Vou tirar Olha lá Olha o barulhão desse drone É, ali a menina já fala que o quantidade de GPS Não é boa Vem, olha lá, Zé Ele não Vai, mulher, cala a boca Olha lá A câmera ainda não tá boa Ô, velho Esse aplicativo Essa mulher não cala a boca, não Ô, sua vaca Cala a boca Nossa, essa mulher deve ser aplicada Tiver chata demais Vaca, sem vergonha Cala a boca Vamos lá Os quatro motores Ai, mãe, que mulher sacana Cala a boca Daqui a pouco eu volto aqui nesse vídeo Não suporto essa mulher conversando Vagabunda Agora deu certo Vamos ver É, tá funcionando Nós não vamos passar de oito satélites Mas vamos lá fora E torcer pra essa cavala Sem vergonha Dessa atendente Desse aplicativo Não ficar torrando a minha paciência Os drones C-Fly São legais Mas essa mulher Enchendo o saco Tá por fora Como é chata da porra Vamos lá Chegamos a oito satélites Tá bom Melhor que nada Olha lá Lá vem a vagabunda Quer ver? Ah, cala a boca Calou a boca Pelo menos, né? Vamos lá Ih, olha lá Lá, lá, lá Aí sim, hein? Nós, esse C-Fly 2 Esse é o C-Fly Fé 2, né? Nós temos C-Fly 2 E C-Fly Fé 2 Ele não tem tanta instabilidade Quanto o C-Fly 2 Pro, não Olha lá Se eu deixar aqui Ele vai pra parede Aqui eu tenho que controlar No manual Beleza Funcionou Olha lá, olha lá Se eu deixar ele vai pra parede Olha aí Bom, é modelo anterior, né, gente? Ih, olha lá Desce, desce, desce Beleza, beleza Nossa, mas o povo não para, não Gente, eu não vou atender o WhatsApp Nem se Deus me mandar uma mensagem A minha regra é Não vou atender o WhatsApp Nem se O Deus em pessoa Me mandar mensagem no WhatsApp A minha regra é Não vou atender o WhatsApp De ninguém É, tá tremendo ainda Ainda vou dar um grau nesse drone aqui Bom, de qualquer forma Funcionou É, tá tremendo ainda Não vou atender o WhatsApp Mas eu vou atender o WhatsApp Não vou atender o WhatsApp